...informou que o prefeito de Iguapé e demais suspeitos presos pretendiam ocultar documentos que foram apreendidos e ainda ameaçar duas pessoas de terem informações do esquema criminoso. Você vai ver agora os detalhes de todo o trabalho que a polícia e o Ministério Público fizeram na cidade de Iguapé. Põe no ar. As investigações do Ministério Público apontaram que o prefeito de Iguapé, Nelson Alves Lara, do PCdoB, adquiriu glebas de terras e registrou em nome de terceiros para autorizar a urbanização dessas áreas sem qualquer estudo prévio. A justiça deferiu todos os loteamentos. Foi então providenciada uma lei específica prevendo a expansão do prêmio urbano municipal, à semelhança de tantas outras que vinham sendo feitas, para autorizar a urbanização dessa área específica. Essa lei foi editada e com a alteração da natureza da gleba de rural para urbana, foi projetado um loteamento nesta gleba e esse loteamento foi levado à aprovação e o prefeito municipal acabou aprovando o loteamento, quando na verdade ele era também um dos interessados no empreendimento, um dos responsáveis pelo empreendimento. No momento em que era levado ao presídio, o prefeito sorrindo disse que não tem nada a temer. Me teve surpresa, mas não tem nada a temer, não é certo? Foi no governo já há 15 anos, realmente aconteceu, mas será esclarecido, certo? Segundo o Ministério Público, a organização criminosa envolvia políticos, servidores da prefeitura e empresários. Todos eles recebiam propinas, informou o promotor do GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. As investigações continuam para apurar-se a contratos e licitações fraudulentos. De acordo com o Ministério Público, os suspeitos planejavam ocultar documentos. Além disso, ainda segundo o MP, estariam ameaçando duas pessoas, uma delas, um promotor de justiça, que estaria levando informações dos envolvidos no esquema de corrupção ao Ministério Público. A Polícia Civil apreendeu documentos falsos, documentos referentes a loteamentos, celulares, contratos e até uma TV que foi retirada de uma unidade de saúde e entrega uma pessoa de confiança do prefeito para jogar videogame. Ainda de acordo com a polícia, um condutor não habilitado usava um veículo da prefeitura para fins particulares. Foram arrecadados diversos, diversos documentos que corroboram com todos os elementos que já subsidiaram todos esses pedidos junto à justiça e também o próprio recebimento da denúncia e o deferimento dessas ordens judiciais. Empresários do setor imobiliário, do setor de loteamentos, pagavam aos funcionários públicos, sobretudo ao prefeito municipal, propina em forma de terrenos para a aprovação, para a não fiscalização ou para a realização de algum ato no que se refere a esses empreendimentos imobiliários que dependessem do poder público municipal. Esses bens recebidos como propina, via de regra, eram colocados em nome de terceiros. E, ou, aguardavam em nome do próprio empreendedor até que fosse determinada a passagem deste bem imóvel a algum outro destinatário final. Segundo o Ministério Público, foram cumpridos 38 mandados judiciais em Guapé e no Rio de Janeiro, sendo 6 de prisão preventiva, 6 de afastamento dos cargos e 26 de busca e apreensão. A Operação Trem da Alegria foi feita pelo MP por meio da Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, do GAECO e da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público. As polícias civil, militar e penal também participaram da operação. Muito bem, então você viu aí a matéria do Guto Moreira, o negócio é muito sério, você viu...